A gente vai estar falando aqui, nessa unidade, sobre as naturezas de Cristo. E, por exemplo, temos a fundamentação bíblica, aquilo que a Bíblia sinaliza para a gente sobre Jesus, e também a gente recorre àquilo que chamam de teologia histórica, da gente verificar o que, ao longo dos anos, ao longo dos séculos, foi dito acerca de Jesus. Porque é muito comum que nós pensemos que o que a gente entende sobre doutrina caiu do céu anteontem e a gente está seguindo. Mas isso, vocês como estudantes sabem, foi algo que foi sendo consolidado na caminhada da Igreja. Então, existem situações em que a Igreja começa com o fundamento dos apóstolos. Os apóstolos morrem. Os discípulos dos apóstolos morrem. E agora, que segurança a gente vai ter na nossa declaração de fé? E aí, nisso, a gente recorre àquilo que eles deixaram, os escritos, os textos, até porque, quando os apóstolos escrevem, eles não estão escrevendo a Bíblia fechada. Eles estão orientando a Igreja do momento. Então, só que chegou uma fase em que, assim, se a gente deixar por conta de cada um, cada um vai inventar qualquer coisa. Hoje, com a Bíblia, hoje, com a Bíblia, a gente já vê cada coisa, né? Outro dia eu estava debatendo com um cara e ele estava falando que os principados e potestades em Efésios 6 não são seres espirituais, mas tem a ver com uma mentalidade no contexto político, social, não sei o quê. Falei assim, cara, desculpa, mas, assim, em dois mil anos de Igreja, eu não lembro de ter um momento que alguém, algum teólogo na história, visse isso daí, né? Então, aí você olha e fala assim, não, que Deus não possa iluminar você hoje. Mas, assim, eu acho que em dois mil anos de história da Igreja, às vezes tem coisa que é muita pretensão, né? Você descobrir a pólvora agora, né? Mas, assim, aí o pessoal até me encarnou, né, no grupo de WhatsApp, porque eu não estava discutindo com ele, eu estava fazendo perguntas. Falei, claro, eu não tenho como discutir com ele, porque, assim, esse conhecimento para mim é totalmente novo. Então, a gente, às vezes, lida, né, como a Mary Baxter, no seu livro A Divina Revelação do Inferno, Então, ela contou algumas coisas sobre o inferno, né, que eu olhei e falei assim, poxa, sei lá, tem detalhe demais aqui, né? Então, aí, assim, você olha para algumas situações em que a teologia histórica, ela orienta a gente para a gente perceber o que foi dito acerca, não apenas do que a Bíblia diz, mas acerca daquilo que os seus antecessores disseram. E desses antecessores, vai remontando até os discípulos dos apóstolos, certo? Ou seja, quanto mais perto do grupo original, você tem uma possibilidade maior de estar mais próximo da água mais limpa, né? E, então, a gente, por exemplo, nesse primeiro capítulo, vai estar falando sobre a Cristologia no complexo maior da teologia sistemática para entender as maneiras em que proposições sobre a natureza de Cristo afetam todo o resto da teologia cristã. E, nesse caso, pegando aqui a Cristologia na teologia cristã, a gente pega essa palavra que vem do grego, Cristós, ou Ungido, tradução do termo hebraico, Machia, certo? Então, tem gente que pensa que Cristo é sobrenome, né? Não, Cristo quer dizer Ungido. Por exemplo, nós somos, em certa medida, Ungidos também, mas nós somos pequenos Cristos. E isso, por exemplo, o termo cristão ficou muito batido. A gente, quando pensa em cristão, pensa num religioso membro de igreja. Mas, se você pensar em cristão, como pequeno Cristo, você pensa em alguém que, quem olha para ele, opa, está vendo, em certa medida, em certa proporção, o próprio Cristo. Olha que lance pesado, né? Então, pelo menos, eu olho para mim e penso nos meus pecados, tu está entendendo? É, porque é um pequeno Cristo. Eu olho para mim e fico assim, meu Deus do céu, né? E aí, nisso, o Cristós, o Ungido, né? Tradução do termo hebraico, Machia, e Logos, que tem a ver com palavra, estudo ou discurso. Então, Logia seria o nome dado na teologia cristã para o conjunto de doutrinas sobre Jesus Cristo. Ou seja, qual é o discurso elaborado ao longo da caminhada da igreja acerca de Jesus? O que foi dito acerca de Jesus nas Escrituras? E como os teólogos, na caminhada da igreja, entenderam esses textos bíblicos? Porque muitos debates existiram, certo? O que a gente tem hoje como doutrina foi o que passou no funil. E o que a gente tem como heresia foi o que não passou no funil. Beleza? Então, questões cristológicas, elas podem mudar de teólogo a teólogo no tocante às explicações. Tende a ser limitada a questões sobre a natureza de Cristo, sua obra salvadora e ministério mediador. E as maneiras em que todas estas coisas moldam a relação de Deus com suas criaturas. Então, a gente, por exemplo, vai observar teólogos que vão enfatizar a humanidade. Tem teólogos que vão enfatizar a divindade. Tem teólogos que vão enfatizar o Jesus de Nazaré. Tem teólogos que vão enfatizar o Cristo ressuscitado. Pode parecer bobeira ou pouca diferença, mas o Jesus que a gente pode imitar é o de Nazaré. É o humano. É o que botou os pés na Galiléia, certo? E o Jesus com o qual a gente vai se parecer lá na frente, é aquele do corpo transformado. A primícia dos que dormem. E muitas vezes existem pessoas que estão cobrando dos seus irmãos em Cristo, uma prática cristã, uma vida cristã, é meio que quase alguém que não é humano. Sendo que, observa bem, Jesus quis ser humano. E é muito comum entre nós, nós queremos ser deuses. A pessoa está com medo, mas ela não diz que está com medo. Ela está triste, mas ela não diz que está triste. Ela está se sentindo sozinha, mas ela quer bancar que está forte. Então a gente percebe que, dependendo de como a gente olha Jesus, a gente vai ter uma caminhada na igreja. Até porque existe uma afirmação de um certo pensador que eu ouvi coisa de uns três ou quatro anos para cá. Agora, eu estou muito acostumado a ouvir a frase, Jesus é Deus. Mas essa frase dele me tocou bastante. Deus é Jesus. Por quê? Porque Deus, como diz o teólogo, o totalmente outro, ele está muito além da nossa compreensão. Vamos e venhamos. Quem é Deus? Como é Deus? Então, a gente, por exemplo, pode falar um monte de coisa. Mas o que a gente tem no Antigo Testamento são manifestações de acordo com a compreensão humana. Certo? Aí você vê, por exemplo, Moisés, quando pede para Deus se revelar, Deus diz que vai mostrar as costas. Quando Salomão ora, nem os céus dos céus, nem Deus não cabe nem nos céus dos céus. Quanto mais num tempo. Como é que o Deus, que tem costas, não cabe em todo o céu e nos céus dos céus? Então, olha como é que, assim, compreender Deus é um negócio meio doido. Mas, quando você pensa, Deus é Jesus, aí você vê, ele está comendo com publicanos e pecadores. Ele está descendo o sarrafo dos religiosos hipócritas. Ele vai almoçar, ele vai ter uma refeição com o Zaqueu. Ele vai numa festa na casa de Levi. Então, você percebe que, assim, Deus, ele está sempre querendo se aproximar de nós, está sempre querendo trabalhar nas nossas vidas. Quando o leproso chega para ele e fala assim, Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E Jesus fala o quê para ele? Quero ser lindo. Então, a gente vê o desejo de Deus no nosso bem-estar. Olha como é que, quando você vê Deus em Jesus, fica mais fácil saber o que Deus odeia, o que Deus ama, o que Deus gosta, o que não gosta. Porque, por exemplo, mesmo havendo a ordem de apedrejar a mulher adúltera, Jesus disse o seguinte. Em vez dele falar, não apedreja, ou ele falar apedreja, ele falou o quê? Tranquilo, pode tacar pedra, se você não tiver pecado. Ainda bem que ele falou isso no Brasil de hoje, né? Então, o que é até de hipócrita, mas, nesse caso, seguindo aqui, no 1.1, vem a... Deixa eu ver aqui, espera aí... Isso, no 1.1 ainda, a gente viu a questão do que seria A Cristologia e sobre as questões cristológicas Tópicos associados a Jesus Cristo Como, por exemplo, se nós pensarmos em Expiação Milagres e ensinamentos Seu retorno Então, esses assuntos, eles tendem a ser agrupados em outras categorias da teologia Como soteriologia e escatologia Embora tudo esteja associado a Jesus, mas tem a ver com outro tema Se você, por exemplo, observar Com exceção da Nélia, não é isso, irmão? Nélia 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 Meu Deus, eu orei errado, mas ainda bem que Deus sabe que seu nome é Nélia Desculpa Então, o que acontece? Ainda bem, né? Que Deus conhece o nosso coração Mas aí, com exceção da irmã Nélia Vocês já tiveram teologia sistemática? Já Então, vocês perceberam que a teologia sistemática Ela é um modo de tratar assuntos Por exemplo, na teologia bíblica Você pode ver a teologia bíblica da família Ou teologia bíblica disso ou daquilo Em Gênesis, em Êxodo, em Levítico, no AT, no NT Na teologia sistemática, você pega os textos do Antigo e Novo Testamento E coloca em tópicos ali Como tiveram homilética também? Não? Então, em homilética a gente aprende sobre o sermão temático Enquanto o sermão expositivo Você faz todo um passeio No contexto histórico do texto bíblico Nos versículos e nos capítulos do texto No textual você se detém só na frase do texto E no temático você pega o assunto E usa qualquer outro texto que tenha a ver com aquele assunto E não o texto de um capítulo só Consegui me explicar? Mais ou menos, né? Então, por exemplo, vamos lá Se a gente fosse falar Do amor de Deus Num sermão expositivo A gente iria falar de João 3,16 Mas a gente iria pegar o capítulo 3 de João A conversa de João com Nicodemus Ia fazer um panorama do evangelho de João Ou seja, você vai tornar o teu plenário A tua audiência Consciente do evangelho de João Do capítulo 3 Conversa com Nicodemus Exatamente Aí você vai, né? Pro versículo 16 Mas você vai no 19 Você vai lá atrás Você tá, mas Exatamente Isso Do contexto anterior, posterior E do imediatamente anterior E imediatamente posterior E aí você vai Mastiga o versículo com a pessoa No textual Você vai ficar só ali Olha Deus amou Como? De tal maneira O que fez? Ele Deu Mas o que que ele deu? Seu próprio filho Por que que ele fez isso? Pra que todo aquele que nele crê Não perdiça mais ter a vida eterna Claro que assim Não tá arrumado Porque eu não vi com a cabeça ensaiada Pra falar sobre isso Mas enquanto o O expositivo Ele Dá aquele trabalhão Pra você preparar Né? Então O pregador expositivo É muito comum Quando ele tá numa igreja Que tem um monte de gente fazendo Um monte de coisa Ele pode se dedicar Ali Porque ele mastiga O pastor da correria Que assovia Chupa a cana Faz faxina Faz obra Visita Leva os irmãos no hospital Esse aí Possivelmente ele vai pro textual Né? Porque Pra mastigar é um pouco mais difícil Pregue Sepultamento 15 anos Casamento É um pouco mais complicado pra ele Então Ele vai Mastigar ali Aquele texto Claro que com a vivência Ele já vai saber o contexto Mas se for um texto novo Ele vai trabalhar um pouco mais Aí vai ficar um pouco mais difícil O temático Já é o seguinte Você vai falar do amor de Deus Aí você pode dizer O amor de Deus é isso Lá em Gênesis O amor de Deus é aquilo Você vai pra Isaías O amor de Deus é não sei o que lá Você vai pra Deuteronômio Você vai pra Apocalipse Percebeu a diferença? Então A teologia sistemática Ela vai pelo assunto Então você vai ver A questão da Bíblia Deus Espírito Santo Jesus E escatologia Um monte de situação A Bíblia A Bíblica A teologia Bíblica Vai ficar Né? Dentro daquele Contexto ali A teologia Bíblica De não sei o que lá Livro tal Livro tal Livro tal E assim por diante Então Voltando pra cá Temas como a expiação Milagres e ensinamentos E o recorno de Cristo Eles estão agrupados Em outras categorias Da teologia A Cristologia Ela está Centrada Especificamente Na definição De quem Cristo é Então A preocupação Da Da Cristologia Aqui com a gente Não é Uma Uma Preocupação De falar de tudo Que está relacionado A Jesus Mas a questão É Do próprio Cristo Quanto pessoa Por exemplo Na doutrina de Deus Você vai falar De Deus Enquanto pai Filho Espírito Santo Na pneumatologia Você vai mastigar Só a pessoa Do Espírito Santo Porque ninguém Discute A pessoa do pai A pessoa do filho Foi muito debatida Na história da igreja A pessoa do filho Não foi debatida Na história da igreja Mas a divindade Do filho Foi debatida Enquanto no caso Do Espírito Santo Ficou sendo discutido A pessoa No caso de Jesus Foi sendo discutido A divindade Do pai Ninguém discute Nem pessoa Nem divindade Então na Cristologia O teólogo Se debruça Apenas Para isso aí Certo? Perdão por ter falado Demais desse assunto Mas eu achei Que seria válido A gente dar Uma pensada Quanto A questão Se nós Fossemos Nos perguntar Quem Quem é Jesus? Bem Vamos às perspectivas Um pregador Itinerante Nazareno Ou Um homem Que ganhou notoriedade E acumulou Centenas de seguidores Com suas palavras E importantes atos Ou Um homem Que provou De toda sorte De sentimento E sensação Que a experiência Humana Pode oferecer Ou Ele era um judeu Piedoso Que conhecia Profundamente As escrituras Então A gente vai ver Várias Perspectivas Que As pessoas Podem Podem ter A A respeito De quem é De quem é Jesus E nessa Nessa situação Como é que eu posso dizer Muita gente Pode ir para Os historiadores Para Filósofos Teólogos E assim Assim por diante É Algumas informações Relacionadas A gente está na Na página 21 Isso Exatamente A gente está na Página 21 Deixa eu ver Aqui A gente tem Deixa eu ver No segundo parágrafo Perto do terceiro Nas últimas Nas últimas Cinco linhas Mais ou menos Então ele nasceu Viveu até Meado de sua Terceira década E morreu Este é o Jesus Humano Em quem podemos Reconhecer As mesmas Tentações E felicidades As mesmas tribulações E triunfos Que encontramos Em nossas vidas Vamos pensar Por exemplo No Nos evangelhos E em Jesus Os evangelhos Apresentam Jesus Como era conhecido Por Deus Através do qual Deus se fez Conhecido ao mundo Então Nós vamos Observar Que Jesus Teve uma existência Anterior E superior Ao breve Período Que viveu no mundo Ele era O Logos Divino Então a gente Por exemplo Vai reparar Conforme Você vai ver Aqui No último parágrafo Nas quatro Últimas linhas Quando o autor Diz que Nesta perspectiva Jesus Teve uma existência Anterior Superior Ao breve Período Que viveu no mundo Jesus É apenas O nome Humano Do próprio Deus Filho Segundo a pessoa Da Santíssima Trindade O Logos Divino Através de quem Todas as coisas Foram feitas E sem quem A criação Não teria Existido Então Esse É o Jesus De quem O Evangelho Fala E é bom Frisar Que os Evangelhos Eles não são Necessariamente Uma biografia Porque A preocupação Principal Dos textos Evangelicos É mostrar A atuação Do Filho de Deus Pela salvação Da humanidade Se fosse biografia Pegaria Desde o nascimento Até a morte Sem ocultar O período Da adolescência E juventude De Jesus Certo? Então a gente percebe Que não é Um passo a passo Diário Mensal E anual Da vida de Jesus Não é isso que acontece Seguindo aqui Nós Vamos observar No ponto 2 O processo Pelo qual As doutrinas São formadas Bem É bom Observar Que doutrinas São artefatos Humanos Não divinos Doutrinas religiosas São formulações Expressões Afirmações Em termos humanos De verdades Que foram recebidas Por meio Sobrenatural Então Como falamos aqui Nós temos Um caso Em que Deixa eu ver Isaac é ele Não é isso? Você é o? Mateus Você é o? Leandro Rian Beleza Então vamos lá Digamos que de repente Isaac Receba uma Revelação divina Ele ao receber A revelação divina Ele só pode Processar a revelação divina Com a cabeça Que ele tem Se por exemplo O Isaac Fala nós Ora Ele vai receber A revelação divina Falando nós Ora Está dando para entender? Na hora que ele for escrever Ele vai escrever de acordo Com a sua Compreensão Da realidade Com a formação Intelectual Que ele tem Ele não tem como fazer De uma outra forma Aí qual é o problema? Digamos que de repente O Rian Seja da quebrada Né? Daqueles que acordam Ao som Do fuzil E dormem A luz do traçante E aí nesse caso Né? Por exemplo O Rian Rian, né? Então o Rian Ele conhece Gíria Ele conhece A linguagem Da quebrada Aquela coisa todinha E aí O Isaac Já tem aquela Linguagem informal De E crente Não O nós ora Tem a ver com a Educação recebida Não é por causa Da igreja, né? Mas na questão Da igreja Ele é aquele cara Mais formal Então ele vai misturar O nós ora Né? Com Vuxi saludo Né? Então é mais ou menos assim Né? Eu até costumo Falar com os alunos Né gente? Saldo não É saludo Né? E aí nesse caso Em relação a isso Até porque saldo É com L Né? E sem acento E saludo Não tem a ver Com banco Tem a ver com saldo Ação E nesse caso É Por exemplo Ele vai usar Uma palavra formal Para um camarada Que não está Linkado com isso Porque ele aqui Usa a versão da Bíblia Revista e corrigida Então mesmo sem ele É Ter recebido uma educação Legal Na escola Aquela coisa direitinho Mas a familiaridade dele Com o texto bíblico Faz ele falar De um modo Mais formal Do que ele Que está lá na quebrada Entende? No meio do funk Tudo bem que Funk é cultura Né? Mas é uma cultura Que não dá para entender direito Né? Como a A linguagem Né? Da norma culta Da língua portuguesa E aí Quando ele for contar O que Deus falou Para ele Ele vai contar De acordo com a capacidade dele De compreender O que Deus falou E ele vai entender De acordo com a capacidade dele E não necessariamente Tudo que corresponde Ao que ele está dizendo E quando ele escrever Para passar para o Mateus Você percebe A sequência Das informações? Então O fato De ter ocorrido Sobrenatural Não exclui O humano E é justamente O fato De ter O fato De ter O humano No processo É que a gente Precisa estudar Entende? Porque não é aquela Coisa Não é aquela Coisa Clara Do tipo assim Olha Do jeito Que Deus Falou Para o Isaac O Isaac Vai falar Para o Rian E o Rian Vai escrever Para o Mateus Não é assim Porque Deus Ele passa Pela nossa compreensão E a nossa compreensão Está mergulhada Na nossa cultura E a cultura dele Da igreja Mesmo sendo uma igreja Numa comunidade É uma cultura Diferente dele Que está fora Que está fora da igreja Porque eu não sei Se você já reparou Chama um colega teu Da escola Ou da faculdade Para ir no culto Da igreja Parece que ele Entrou num outro Templo E as vezes Você tem que traduzir Para o teu colega O que está acontecendo Entende De repente Aconteceu Uma coisa Isso que está acontecendo É isso Isso Aí o colega Olha assim Olha Isso aqui É isso 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 Aí de repente O pastor Falou uma palavra Que ninguém Entendeu O que ele está Querendo dizer Na verdade É isso 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 Por que? Porque aquele cara Ele está num contexto Totalmente diferente Então a gente observa Que assim O humano Ele Como é que eu posso dizer É o jeito Que a gente tem Para comunicar A revelação Sobrenatural Quando eu falo isso Eu estou excluindo O sobrenatural Não Eu só estou Admitindo Reconhecendo Que o humano Está no contexto Por isso Que a igreja É do jeito que é Deus cura Deus salva Deus faz E acontece Mas Tem fofoca Tem mentira Tem pecadinho daqui Pecadinho de lá Por que? Porque o divino Está entre o humano Não tem para onde correr Certo? Então Esse papo nosso É para deixar claro Que assim As doutrinas Elas resultam Das teologias E não necessariamente Vem do céu E caem no nosso colo Não é assim Certo? No contexto cristão Protestante Especificamente Doutrinas São as explicações De verdades Encontradas na Bíblia Então É aquilo que eu falei Por exemplo Você Vai olhar Para Jesus Bem Segundo a doutrina Da Xuxa Ele é o cara Lá de cima Deu para entender? Então Mas essa doutrina Ela é fundamentada Nas escrituras? Não Não é assim Que os cristãos Vêm em Jesus Entende? Os cristãos Vêm em Jesus Como o filho de Deus Encarnado Que veio aqui Para nos amar Ele não é apenas Ah Ele está lá Não Ele é alguém Que se importou Para a humanidade De modo que Quando ele viu As multidões Teve compaixão Delas Porque elas Estavam Aflitas E desamparadas Como ovelhas Sem pastor Certo? E nesse contexto aqui Nós observamos Que As doutrinas Elas vão explicando As verdades Encontradas na Bíblia E aí É onde Muitas vezes Tem discussões Por isso Que assim A igreja católica Ela é uma só Por quê? Porque Tem a tradição A escritura E o magistério Na condição De Na condição De Autoridade Para o protestante A Bíblia É autoridade única Só que O que acontece Nisso que Para o protestante A Bíblia É autoridade única Os grupos Protestantes Que vão Se Ramificando Ramificando Todos eles Evocam Que estão Sendo dissidentes Porque eles Estão voltando Para a palavra Ao contrário Do grupo De onde eles Saíram Então Não sei Deu a perceber O elemento Humano Porque se Se fosse tudo 100% Divino Não teria Isso Estava todo mundo Junto Até hoje Ah então A católica Lá está tudo Certinho Não É porque No caso Deles Não é apenas As escrituras Mas tem o magistério Dizendo Olha é isso Aqui Então pode ter Milhões de fiéis Mas é aquilo ali Que o magistério Diz É aquilo ali Que a tradição Consolidou Se a tradição Diz Que Maria Subiu aos céus E não teve pecado Está decidido Ninguém vai discutir Isso No contexto Protestante Quando O pastor Rian Falar Que Maria Não teve Outros filhos Aí O Mateus Fala assim Não Não concordo Com isso Ou está comigo Ou não está comigo Então Não estou contigo Pastor Rian Eu vou continuar Crendo de outra forma E aí segue Entende como é que é o negócio Então O protestante tem disso O católico não Entende E aí A gente por exemplo Está vendo Nessa hora As mulheres fazem falta Já ia estar tendo Uma treta aqui Entende A Kátia já ia estar No ping pong Comigo A Rosane ali A Tininha aqui Já ia estar um negócio Mais ou menos assim Então Mas Face em silêncio No céu Então Vamos seguir Nesse caso É As nossas doutrinas Não foram criadas No vácuo Elas tiveram Suas origens Em séculos De controvérsia O pau quebrou Teve discussão Não foi aquela Coisa romântica Do tipo Ó Uau Não Não foi bem assim não O pessoal discutiu O pessoal teve embate Entende A coisa foi séria Hoje Ninguém briga mais Por doutrina Quando o cara Quer mudar de igreja Ele olha o estacionamento O ar condicionado A classe das crianças A coisa mais ou menos assim Se a música é boa Entende Se tem atividade Para os meus filhos É uma coisa mais ou menos assim Mas no passado Doutrina era um troço Bastante sério Tinha gente que morria E Falando baixinho Tinha gente que até matava Por causa de doutrina Então o negócio era sério Então Não foi assim Teve controvérsia E conflito teológico E as doutrinas Da cristologia Não Não são As doutrinas da cristologia Não são exceção Considerando A cristologia Entre as outras doutrinas Bem Doutrinas São peças Interdependentes De um todo maior A doutrina cristã de Deus Ela é moldada Pela cristologia Pois um dos seus pilares É a crença Na divindade De Jesus Cristo Doutrina da revelação Está ligada a Cristo Lembra que no passado Deus falou Por meio dos profetas Mas nos últimos dias Ele deixou para falar Através do seu filho A compreensão Da natureza humana É afetada Por questões cristológicas Vamos pensar Inclusive Por exemplo A A situação Relacionada A A própria A própria questão Quando a gente pensa Na masculinidade O Como é que o homem Tem que se comportar Você vai para Efésios Maridos Amem vossas mulheres Como Cristo amou a igreja Ou seja A minha referência De masculinidade Ô Rian Desculpa Mas tem como você Pegar um copo de água Para mim também Já que você está em pé Aí nisso Como não sentou ainda O trabalho é menor Mas aí você vai olhar E vai verificar E vai verificar que assim Se Jesus For a nossa referência Perfeito Se ele for a nossa referência De masculinidade E não O Bill ali da esquina Obrigado Não o Bill ali da esquina Não o camarada Ali não sei das quantas Não o valentão Ali da rua Mas Cristo For a nossa referência Opa Peraí Então a verdadeira Masculinidade Para mim está em Cristo Ela é minha referência De humanidade Ela é minha referência De amor ao próximo Então Pegando até mesmo O segundo parágrafo Aqui na página 25 Nossa compreensão Da própria natureza humana É afetada Por questões cristológicas Uma afirmação básica Da cristologia ortodoxa É que Cristo Assumiu plenamente Uma natureza humana O que seria exatamente Uma natureza humana De que maneira A raça humana É afetada Se Deus se torna Um de seus membros O evangelho de João Nos fala do filho Como sendo aquele Através de quem A humanidade foi Originalmente criada E aquele Através de quem Os seres humanos Podem nascer de novo Tornando-se participantes Da nova criação João 3 Versículo 5 a 15 Se encontramos Em Cristo As origens E definição Definições Da natureza humana Original E da natureza humana Redimida O que isso nos diz Sobre nossa condição Então nós observamos Que assim A nossa humanidade Ela está contaminada Pelo pecado De modo que A maldade em nós A maldade no que fazemos A maldade No mundo em que vivemos A maldade Nas pessoas Que estão ao nosso redor E isso Nos desumaniza Vou pegar Um exemplo Digamos que isso Não tenha acontecido Espero que não tenha Mas pensa comigo O seguinte Vamos lá Voltando A pauta Coronavírus Se nós observarmos A questão Da nossa humanidade Tem até Uns estudos Daquele teólogo Adventista O Rodrigo Silva Não sei se já ouviram Falar dele Então Ele fazendo estudos Sobre problemas Relacionados Relacionados Inclusive A covid Em decorrência Da dieta Chinesa Isso tem um tempão Tem mais de 10 anos Um negócio desse E aí nisso Ele falando sobre esse assunto A gente Teve o episódio Em 2019 Relacionado Ao surto E depois A epidemia Então Nós tivemos Uma situação Como aquela E O médico Ele tentou alertar A nação Pelo menos É a notícia Que a gente tem Esse médico Ele acabou Sendo preso Pensa comigo Se lá atrás Quando esse médico Fez isso Já houvesse Uma medida Eu não vou nem Entrar no mérito Da dieta Porque cada um Vive como quer Mas agora Por exemplo Se Há estudos Que comprovam Que aquela dieta Pode trazer Prejuízos Para a sociedade Opa Então vamos ligar Um alerta Aí vamos Pensar O seguinte Né É Claro que tem gente Que acha que a coisa Né Foi fabricada Tem toda uma situação De teoria da conspiração Aí Eu não sei de nada Eu prefiro não falar Mas aí Por exemplo O médico é preso O médico morre Com a doença Jornalistas São expulsos Pensa bem Né Assim Aqui As pessoas Dizem que a gente Está vivendo Uma ditadura Mas assim Os jornalistas Falam o que querem E às vezes Coisas até que Não são Verdade Por exemplo Eu vi uma matéria De um determinado Jornal De que o pastor Da Michele Bolsonaro Estava Acometido De covid-19 E o nome Desse pastor Era Sócrates Oliveira O pastor Da Michele Bolsonaro Se chama Josué Valandro Júnior E Sócrates De Oliveira É o diretor Executivo Da convenção Batista Brasileira Ou seja Esse cara Não é Pastor Da Michele Bolsonaro E aí Eu fui E Critiquei No twitter Essa postagem Um amigo Meu Também Pastor Falou O seguinte Ah mas O jornalista Nem todo jornalista Vai conhecer os meantros Da denominação Batista Aí eu falei Se não sabe Não publica Porque por exemplo Se eu fizer Não é fake news Quando o jornalista Faz isso É o que Então você observa O seguinte Aqui no Brasil O jornalista Pode fazer isso E não acontece Nada com eles Lá Jornalistas Que estavam Reportando a verdade Foram expulsos Do país Tiveram que sair Até que no final Do ano Foi assumido Que havia O O SARS-CoV-2 Né Porque já tinha Covid Só que essa Era 19 Essa é do ano De 2019 Final do ano Isso é dito Aqui no Brasil Né Conta-se que o presidente Fez um decreto Eu não sei Eu só escuto falar Né Aí a gente já não sabe Nem mais o que é verdade Né Porque Devido ao Antibolsonarismo Né E ao bolsonarismo Você já não sabe mais O que é o que Então eu prefiro não falar Mas isso eu posso afirmar Um médico disse Que a coisa era Tipo um resfriado Que ele ia viver normalmente Andar nas ruas normalmente Isso foi veiculado Teve por exemplo Artistas Perguntando Né Perguntando A Se eu não me engano Aquele médico Esqueci o primeiro nome dele Mas o sobrenome é Migovitsky Né E Migovitsky Migovitsky Alguma coisa assim E aí nisso É Essa atriz modelo Estava perguntando Se não ia dar Para pular o carnaval Por causa disso Ele respondendo Né Que assim A coisa Não Não era tão alarmante Quanto parecia Uma coisa mais ou menos assim Não lembro a palavra exata Teve carnaval E aí imagina A China assume No final do ano Carnaval No início do ano A gente sabe Do turismo sexual Aqui no Brasil A gente sabe Que vem um monte De estrangeiro Para cá Para o Brasil E aí nisso Todo mundo aqui Pulando carnaval Aí a Europa África não Né Interessante Aí nisso A Europa Começou a ter problema Depois Os ricos Aqui no Brasil Começaram a ter problema Era difícil você ver Comentário do tipo Baixada Fluminense Pobre Porque a gente Não tinha grana Para ir arrumar Problema lá fora Certo E aí o que aconteceu Mas Nossos ônibus Sempre lotados Nossa saúde Sempre sucateada Quem usou Saúde pública Antes da pandemia Sabe do que eu estou falando Né Então o que acontece É que hoje Afetou os ricos Só que a gente Está acostumado Com isso há muito tempo Né É que nem o pessoal Que fala de violência A gente cresceu Vendo violência Né Então é que agora Chegou lá Mas a gente aqui Está acostumado com isso E aí nesse caso Observa bem Olha a monstruosidade Né Olha a maldade A malignidade do ser humano Por causa de dinheiro Por causa de poder Entende E aí você olha E vê que Aqui no Brasil Por exemplo Há uma guerra política As custas da morte Das pessoas Então olha o quanto O ser humano Ficou desumanizado Desumanizado Né Então a gente Por exemplo É Que nem Eu estava falando Com uma pessoa A gente discutindo Sobre a questão De combate Ao tráfico de drogas Nas favelas Eu falo Gente Isso é enxugar gelo Porque De onde vem Essas armas De onde vem Essas drogas Por que elas passam E tem de detalhe E quem consome Quem compra Então percebe Que assim De onde vem E quem compra Está fora da favela Mas quem morre A garotinha Que está brincando Na rua O pedreiro Que está indo trabalhar Então Ou seja Gente que não tem nada a ver Que não compra E não transporta Então aí você Olha por exemplo Olha o quanto O ser humano Ficou desumanizado Tua casa tem enchente Aí você vai Para a casa Do seu parente O vizinho Vai saquer A tua casa Que está vazia Então olha o quanto Pode parecer Que eu saí Gente Mas não saí não Olha o quanto Nós nos desumanizamos Eu nem vou dizer Que a gente está parecido Com os animais Porque os animais Pelo menos Para mim São mais nobres As cachorras Não abortam Seus filhos E jogam Pelos valores Da vida Né Já viu por exemplo Uma galinha ali Com seus pintinhos Vai lá Já viu uma cadela Com seus filhotes Vai lá pegar Agora a mãe Solta o filho Para a avó criar E entende Olha como é que O ser humano Gente O ser humano Está desumanizado Está desumanizado Entende É como por exemplo Você vê o meio de comunicação Batendo em todo mundo Por que o meio de comunicação Não bate No meio de transporte Entende Vocês estão aqui Estudando com máscara E álcool em gel Eu estou bem distante De vocês Agora vai ver No ônibus Como é que está Vai ver o metrô Como é que está Sem falar O cara que ainda Tira a máscara Para tossir Entende Como é que é o negócio E aí O que acontece E detalhe Está todo mundo Tendo ônibus Lotado de máscara Mas e os olhos Que estão desprotegidos Porque Infelizmente Né Pelos olhos Você também pode contrair Então e você olha Entende Essa crueldade Do ser humano E aí Por exemplo Todo mundo fica Ah não Porque Se tirar o presidente Tudo melhora Pode melhorar Mediaticamente Por exemplo O Rio de Janeiro Estava em inferno Saiu Crivella É Eduardo Paz está lá Olha que maravilha Eu quase não vejo Mais notícias Do Rio de Janeiro Está tudo maravilhoso lá Se depender da notícia O Rio de Janeiro Continua lindo Então aí você olha Sabe qual é a situação dessa E fica pensando Olha como é que o ser humano É desumano Então eu vejo em Cristo O resgate Dessa humanidade Por quê? Porque até o aparelho Religioso Está politizado A coisa está tão chata Que dependendo do que eu falar Um pastor Bolsonarista Vai me bater Ou um pastor Lulista Vai me bater Entende? A coisa está polarizada Então Aí você olha E vê o seguinte Peraí gente É que nem por exemplo Ah Você tem que ficar em casa Para não morrer Cara Você Você tem um segurança Lá no seu condomínio Sua faxineira Está indo lá Sua passadeira Está indo lá Você pode ficar em casa Agora E a passadeira Que foi na sua casa E o segurança Do condomínio Do seu apartamento Ele pode ficar em casa também Você está falando Na internet Para a gente ficar em casa Fala para o seu pedreiro Ficar em casa Fala para o seu mecânico Ficar em casa Fala para o motoboy Que leva a sua pizza Para ficar em casa Fala para a dona do mercado E da farmácia Ficar em casa Para eles Você não fala Para ficar em casa Por quê? Porque você precisa De atendimento Você tem o seu No final do mês Porque o Estado Continua cobrando imposto Então Aí você olha Observa bem Era para nós Estarmos todos juntos Era para o Estado Diminuir as despesas Era para diminuir Os benefícios Dos nossos deputados Fundo eleitoral Fundo partidário Em pandemia Eleição Campanha eleitoral Em plena pandemia E a segunda onda Só começa na segunda-feira Do 16 de novembro Então Observa bem Olha Aí eu pergunto A gente está igual Os animais? Não A gente está pior Entende? É como por exemplo O ditado Ah estamos todos Na mesma tempestade Outros Não Nós Quer dizer Estamos no mesmo barco Não estamos Na mesma tempestade Porque uns estão em Yates Outros estão em Transatlântico Outros estão em Barco Outros estão nadando Outros estão em pneu Entende? Então você olha E verifica que assim Ter uma ideia de quem é Jesus Faz a gente pensar Na nossa humanidade Um Jesus que tinha compaixão Das pessoas Um Jesus que se aproximava Do necessitado Então é simples Pô legal Pessoal do Supremo Tribunal Federal Está preocupado com a saúde do brasileiro Pô Dá um corte de gasto na lagosta Os militares poderiam diminuir um pouco A cerveja importada Os deputados podiam diminuir Os auxílios isso Auxílio isso E aquilo outro Inclusive Selo Para a carta Correspondência Então Entende como é que é o negócio? E aí fica todo mundo assim Ah A culpa é do Bolsonaro Não vou dizer que ele é inocente Só que é o seguinte Lembra lá atrás Não se faz Hospital É Copa do Mundo Com hospital O povo estava pedindo o que? O povo não estava pedindo copa O povo estava pedindo hospital Então Observa bem como ser parecido com Jesus É muito mais que ser religioso Ser parecido com Jesus Tem a ver com você olhar As multidões aflitas e desamparadas Como ovelhas sem pastor Tem a ver com você se identificar Com o sofrimento da humanidade E dizer o seguinte Esse não era o alvo de Deus E aí o problema é que Por exemplo Eu faço esses comentários E aí eu levo tiros de tudo quanto é lado Né? O bolsonarista vai me chamar de melancia Né? Verde por fora Vermelho por dentro O O O O lulista Né? O lula livre Vai dizer Né? Que eu Né? Sou bolsominio Sou gado Quando por exemplo Eu não estou discutindo isso É Como eu por exemplo Tenho falado É simples o negócio Chega pra todo pobre E fala assim Ó Eu pago o teu aluguel Eu pago a tua luz Eu pago a tua água Eu pago a tua comida Eu pago a tua farmácia Pra você ficar em casa Que pobre não ia querer ficar em casa Assistindo Netflix Debatendo política no Twitter E no Facebook Todo pobre ia querer isso Você acha que o cara que quebra pedra Que vira laje Que distribui panfleto A dona que faz faxina Com o dedo cheio de dinheiro Não quer ficar em casa Essa gente Essa gente Tá indo trabalhar Pegando ônibus Lotado BRT Lotado Por que Porque é negacionista Gente É desumano Essa crítica é desumana Entende? Então aí a gente olha Pra essa situação Em que você vê A mídia Legislativo Executivo Judiciário E eu logo quero saber De briga de presidente Com governador O que eu quero É ter uma saúde E uma educação decente Então você olha pra isso E vê que assim A soteriologia Por exemplo Ela é impactada Pelas questões Cristológicas também Falei da natureza humana E perdão né Ficou meio que um desabafo Falar um pouco Sobre a nossa humanidade Ou desumanidade E a soteriologia Porque se nós observarmos bem O homem é o que é Por causa do pecado do mundo Tem gente que não acredita Em pecado Tem gente que não acredita No diabo Pô se o diabo não existia Não existia até ontem Porque ele foi inventado Porque olha como é que está O mundo Olha como é que está A humanidade Né Então Assim A soteriologia Ela é impactada Pelas questões Cristológicas Por quê? Ninguém é perfeito Somos pecadores E por isso Herdamos a morte Então Cristo Precisou morrer Em nosso favor Deus precisou Se tornar Ter o ser humano Pra pagar a nossa dica Certo? Então E essa vida eterna Só como presente Porque Não tem como a gente conquistar Então observa bem Como tudo isso É influenciado Pelas questões Cristológicas Né? Então a gente viu aqui Né? No Na questão do lugar Da cristologia Na teologia cristã De modo Um pouco Um pouco resumido Mas é Que a gente pare Pra pensar Né? Com carinho A respeito Né? Da Da nossa Da nossa caminhada cristã Da nossa Vida cristã Pautada À luz Das doutrinas cristãs Dentro Dentre elas Né? Quem é Jesus Certo? Tá blan vela? Não é? Tá blan vela? T Navo Dual